Amor, meu grande amor. Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada. Assim como as canções, como as paixões e as palavras. Me veja nos seus olhos, na minha cara lavada. Me venha sem saber se sou fogo ou se sou água. Amor, meu grande amor, me chegue assim bem de repente. Sem nome ou sobrenome, sem sentir o que não sente. Que tudo o que ofereço é meu calor, meu endereço. A vida do teu filho, desde o fim até o começo. Que tudo o que ofereço é meu calor, meu endereço. A vida do teu filho, desde o fim até o começo. Amor, meu grande amor, só dure o tempo que mereça. E quando me quiser, que seja de qualquer maneira. Enquanto me tiver, que eu seja a última e a primeira. E quando eu te encontrar, meu grande amor, me reconheça. Que tudo o que ofereço é meu calor, meu endereço. Que tudo o que ofereço é meu calor, meu endereço. A vida do teu filho, desde o fim até o começo. Que tudo o que ofereço é meu calor, meu endereço. A vida do teu filho, desde o fim até o começo. Amor, meu grande amor. Composição de Ângela Rorô e Ana Terra. Pra quem ainda não sabe, Ângela Maria Diniz Gonçalves, mais conhecida como Ângela Rorô, uma cantora, compositora e pianista brasileira. Nascida em 5 de dezembro de 1949, no Rio de Janeiro, R.J. Ana Maria Terra Borba Caymmi, ou simplesmente Ana Terra, é uma letrista, escritora e produtora audiovisual brasileira. Nascida em 20 de maio de 1950, também no Rio de Janeiro, R.J. Amor, meu grande amor, não chegue na hora. 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 Sem nome ou sobrenome, sem sentir o que não sente. Amor, meu grande amor, não chegue na hora. 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 De qualquer maneira, enquanto me tiver, que eu seja a última e a primeira. E quando eu te encontrar, meu grande amor, me reconheça que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço. A vida do teu filho, desde o fim até o começo, que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço. A vida do teu filho, desde o fim até o começo. Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço. A vida do teu filho, desde o fim até o começo. Dois vídeos novos curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Música, espiritualidade, política, literatura, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado, com a própria vida. Obrigado pela força. Renda básica, universal, já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.